Oi meu povo, eu nem te conto com a Aiju, estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal Vou estar atualizando vocês, tudo que está acontecendo nas redes sociais do nosso casal favorito Eles que estavam no Rio de Janeiro, foram curtir esses dias maravilhosos aí No aniversário da Tata, churrasco com bochecha E depois eles viajaram no dia seguinte, no domingo Ontem eles viajaram, já estão junto com a família E ontem à noite mesmo foi uma parte de descontração aí com a Thaís, brincando com o André O André que faz aquela comidinha gostosa para toda a família E hoje eles já estavam na praia já, curtindo uma maravilha Na praia de Ubatuba, né? Aliás, a praia é Itamancuba, que fica em Ubatuba É isso mesmo, galera E detalhe, eles foram para o mercadinho, né? Fazer aquelas coisas, comprar umas coisinhas básicas Comprar umas coisinhas básicas Foram fotografados, aliás, foram filmados E jogaram na rede, eu trouxe aqui pra vocês, tá bom? E o pessoal tá falando que eles aproveitaram pra tirar foto, né? Dizendo que eles são muito simpáticos aí Essas coisas que a gente gosta de compartilhar aí do nosso casal Saber que eles são aquelas pessoas, gente como a gente Encontrou fã, né? Dá pra tirar foto, dá pra conversar E falaram que eles vão estender aí Essa passagem em Ubatuba até quinta-feira Ainda não é confirmado, galera Mas qualquer coisa eu trago aqui pra vocês E hoje tem aniversário aí do seu Serginho Capacete 56 aninhos aí do vovô do ano, né? Do vovô Tael, aí do bebê Tael Que a gente não sabe ainda se é menino ou menina Mas já tá sendo amado aí por todos nós Galera, se você não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal Compartilha E olha só, galera Chegamos aí a marca de mais de 7 mil inscritos aí Gratidão Só tenho que agradecer a Deus e vocês aqui Que acreditam no meu trabalho, tá bom? Muito obrigada e bora pro vídeo Chegamos, grupo Chegamos, chegamos Tô aqui relaxando A viagem E é isso Estamos em outro lugar aqui agora Já de praia também Essa aí eu conheço, gente Pele macia É carne de caju Saliva doce Doce mel Mel de Uruçu Linda morena Fruta de vez temporana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Linda morena Fruta de vez temporana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Morena Trope de cana Eu quero teu sabor Eu quero o que? Ai, 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 ai Duas Três Quatro Cinco Oh! Flexão Seis Seis Sete Oito Nove Nove Dez Eita! Tá bem, tá bem Tá bem, tá bem Ê, André Rapaz Vamos ver, eu faço tudo, cozinho, faço tudo Que mais que tem, querida Eita Caramba Ó Caramba O cara tá forte Agora É aí, agora vai Vai, vai, vai O louco Ó o abdominal Nem dobrou Já foi Já é Gente, tá todo mundo dormindo nessa casa Acabei de tomar banho Tô aqui de perna pra cima E é isso Gente Estou literalmente sem roupa Estendemos a estadia na praia Estou aqui com o mesmo look que eu coloquei lá no Rio Não tô nem aí Coloquei mesmo E hoje vamos curtir a praia O dia tá lindo, incrível, maravilhoso E hoje é aniversário também do meu sogro Também é capricorniano E a gente vai curtir um pouquinho lá Depois dos 15, menina, vira mulher Depois dos 15, só não vira-se no pé Deixa eu te levar pro céu Jura que me esqueceu Será que me esqueceu Esqueceu porra nenhuma Imagina eu Deixa eu te levar pro céu Deixa eu te levar pro céu Jura que me esqueceu